Bom dia a todos, dando continuidade na reformulação que nós estamos fazendo na equipe do Botafogo. Eu queria dar as boas-vindas ao Caio, dar as boas-vindas ao Pará, que retorna à casa. A gente conhece bem aqui a estrutura do clube, fez uma opção, tinha outras propostas, mas fez uma opção de vir para o Botafogo e nos deixou muito satisfeito pela decisão dele de vir nos ajudar nesse ano de 2021. Desejo ao Caio e ao Pará toda a sorte. Tenho certeza que nós estamos trazendo dois grandes profissionais que vão aqui colaborar e ajudar a nossa equipe. Sejam felizes e que nós tenhamos um grande ano aqui. Boa sorte. Obrigado. Um abraço. Pará. Boa sorte, Pará. Você vai com essa camisa, tenho certeza que você vai me sê-la com muito orgulho. Vamos embora. Vamos lá, apresentação do lateral esquerdo Pará. A primeira pergunta é do Jorge Vinícius, da Tati. Pará, depois da sua primeira passagem pelo Botafogo, como você chega para essa nova fase? Está motivado? Acha que o clube está diferente do que quando você saiu? Sim, estou motivado, estou feliz de poder retornar. O clube realmente, acho que teve uma mudança geral. As pessoas que eu conhecia, alguns jogadores não estão mais aqui. É um outro elenco. Estou feliz. Espero poder fazer o meu melhor, dar o meu melhor para o Botafogo para fazer uma temporada muito boa e buscar os nossos objetivos. A pergunta agora é do Marcos Andres, da Rádio K8. Pará, teve momentos que foi muito criticado e deu a volta por cima, chegando até a ser lamentada por muito sua saída. O que o motivou voltar para o Botafogo e como foi sua experiência no exterior? O que me motivou a voltar para o Botafogo foi o projeto apresentado. Tive outras propostas, mas um clube que eu já conheço, optei por voltar para o Botafogo. Tive uma experiência muito boa no Japão. Foi um ano de muito aprendizado para mim. Acho que eu venho para cá para também passar um pouco do que eu vivi para alguns jogadores. Estou muito feliz. Estou feliz por poder retornar e vamos fazer uma grande temporada. Pergunta agora é do Nano Medeiros. Pará, bem-vindo de volta. Você já saiu do Botafogo? Você já saiu de campo vestindo a camisa do Botafogo, chorando em função de críticas e algumas injustiças. Mas também saiu muitas vezes sorrindo e com o senso do dever muito bem cumprido. O que te fez voltar e como pretende encarar esse novo tempo? O começo foi complicado. Realmente foi muito criticado. Mas, como todo jogador, as críticas vêm. Mas, a gente tem que se apegar ao seu trabalho, àquilo que você acredita. E, graças a Deus, ao meu trabalho, eu pude dar a volta por cima. Pude sair daqui muito elogiado. E volto também com elogios. Mas, vamos agora focar em 2021 para poder fazer uma grande temporada. Eu creio que a gente vai fazer uma grande temporada. Vamos colocar o Botafogo na Série B de novo. Vamos fazer um grande paulistão. E dar alegria ao torcedor. Pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Pará, bem-vindo de volta. Botafogo anunciou sua contratação primeiro aos sócios e depois para todos os torcedores. Assim como foi a do Rafael Marques. Isso dá a entender que o clube entende que você é uma das principais contratações para a temporada? Está pronto para assumir esse protagonismo ou você se considera mais um coadjuvante? Acho que não me considero um protagonista. Acho que todo mundo aqui tem a sua importância. Cada um jogador que chegou. Aqueles que já estavam aqui, que ficaram. A gente não tem aquele jogador considerado estrela. Mas, a gente vai se unir. Buscar fazer o nosso melhor a cada dia. E seguir junto em busca dos nossos objetivos. Pergunta agora é da Amanda, da EPTV. Pará, bom dia. Seja bem-vindo. Na sua passagem anterior pelo Botafogo, lembro de você dividir com a imprensa que estava dando a volta por cima na carreira, depois de viver momentos difíceis. Qual é o seu momento hoje? Depois de uma temporada no Japão, como o Pará retorna ao Brasil e ao Botafogo? Eu retorno com experiências que eu vivi lá. Questão no futebol, questão dentro de campo. Eu aprendi muito lá. Um país sensacional de se viver, de se jogar. Eu venho para cá para fazer uma boa temporada. Fazer aquilo que eu já tinha feito aqui em 2019, ou até ainda melhor. E motivado para ter grandes conquistas aqui. Pará, pergunta agora é do Reginaldo Decares, da CMN. Pará, gostaria que você comentasse como foi sua experiência no futebol japonês e por que voltou ao Brasil, especificamente ao Botafogo? Como eu disse nas perguntas anteriores, eu tive uma experiência muito boa no Japão. Voltei para cá pelo projeto que foi me dado, que foi colocado nas minhas mãos. Um clube que eu já conheço, um clube que eu tenho um carinho enorme, pelos carinhos também que eles me deram, pelo carinho do torcedor. E é uma cidade também que eu já conheço. A volta para cá também, não só eu gosto de Ribeirão Preto, mas também a minha família. A gente já é adaptado aqui. E foi por isso que eu fiz a escolha de poder voltar para Ribeirão Preto. Pará, última pergunta do João, do W Sports. Pará, você já conhece o Botafogo. Como acha que pode agregar nesse time e ajudar os seus companheiros para que possam repetir a campanha da Série B de 2019? Um time novo, um time que está sendo montado para o Paulistão, para o Brasileirão. Vou tentar passar o máximo daquilo que eu já vivi aqui, um pouco da experiência que eu tenho, apesar de ser novo, mas vou ter passagem por outros clubes. Tentar ajudar o máximo a cada um, porque a gente aqui é uma família, e vamos em busca dos nossos objetivos nessa temporada. Vamos lá, agora a apresentação do goleiro Caio Bolonim. A primeira pergunta é do João, do W Sports. Caio, como é para você ter essa oportunidade de jogar a Série A1 do Paulista e na Série C do Brasileiro pelo Botafogo? Eu acredito que é uma oportunidade muito importante na minha carreira. Eu venho de bons trabalhos, tanto no Monte Azul, quanto no São Caetano. Conheço já a comissão técnica e tenho grande expectativa para este ano, tanto no Paulistão quanto na Série C, para conquistar os nossos objetivos, que são a classificação e o acesso da Série C para a B. Caio, a pergunta agora é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. O que significa vir para o Botafogo por indicação um técnico galo? Eu acredito que me passa mais confiança. O Galo já conhece o meu trabalho, já venho de um bom trabalho com ele no São Caetano. Então passa mais confiança para mim, para que já conheça também o estilo dele de jogo, como que a gente vai trabalhar para conquistar os objetivos deste ano. Pergunta agora é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Caio, na sua última passagem no futebol de Ribeirão, você foi reserva no comercial na disputa da última divisão do Paulista. O que mudou desde então na sua carreira e hoje? Você se vê preparado para ser titular do Botafogo no Paulistão? Sim, a minha passagem no comercial foi bem breve. Eu já tinha vindo de outros clubes, então eu cheguei no meio do campeonato para o final. Cheguei para ajudar, complementar com a minha experiência na divisão. Hoje a minha carreira mudou de nível, venho de bons trabalhos na Série A3, na Série A2 e no brasileiro. E acredito sim que eu estou preparado para jogar o Paulistão este ano. Pergunta agora é da Amanda, da EPTV. Caio, bom dia, seja bem-vindo. Nos últimos dois anos você teve uma Série A3 e uma Série A2 rodeada de emoção e história com o Monte Azul. Acredito que tenha te projetado profissionalmente. Essa oportunidade de jogar no Botafogo, considerando a disputa do Paulistão e da Série C, é a maior da sua carreira? Obrigado, Amanda. Sim, a princípio é a maior da minha carreira. Eu venho de bons campeonatos pelo Monte Azul, campanhas que ficaram na história do clube, na minha história. Acredito que abriram as portas para eu chegar onde eu estou. E acredito que isso vai ajudar muito aqui no Botafogo a gente conquistar nossos objetivos. Pergunta agora é do Nando Medeiros. Caio, bem-vindo a Ribeirão Preto. Minha pergunta é sobre uma curiosidade. Você é muito alta e tem uma compreensão física não muito comum para o futebol. Como você administra as questões de agilidade, flexibilidade, impulsão e reflexos? Afinal, 101 quilos, mesmo sendo de ossatura e massa magra, imagino que demande habilidades especiais. Obrigado. Olha, eu nunca vi isso como um problema, entendeu? É uma característica que eu acredito que seja um forte meu, o meu tamanho, a minha estatura, entendeu? A minha força. Cada goleiro tem um tipo de característica. Um goleiro de 1,80m não vai ter a elasticidade que eu tenho, entendeu? Então, isso nunca foi o problema. Quem acompanha os meus jogos, os meus treinos, sabem. E a gente está treinando muito forte, trabalhos de velocidade, trabalhos de reação. Transformando isso num ponto positivo na minha carreira. Pergunta agora do Marcos Andrés, da K8. Caio, como foi para você participar daquele momento triste do futebol brasileiro no São Caetano, chegando até a tomar uma agulhada de nove gols? O que tira de positivo nisso para a sequência da carreira? Olha, o que aconteceu no São Caetano, eu acredito que ficou no passado já, entendeu? Só nós, atletas, sabemos o que a gente passou por lá. Foi uma situação muito difícil, que nem dá para explicar em pouco tempo aqui. Agora eu estou focado no Botafogo. Tenho certeza que o que aconteceu lá não vai acontecer aqui. E a gente vai fazer um trabalho excepcional para levar o Botafogo onde ele merece. Caio, a última pergunta agora é do Jorge Vinícius, da Tati. Com a cena do Darley e do Botafogo, você chega para brigar pela posição titular com o Igor? O que pode fazer você ser o titular logo no início do Paulistão? É uma disputa sadia, como em qualquer outro time. Sempre tem isso no futebol, é normal. Todos estamos trabalhando firme, forte, entendeu? Acredito que o Galo já me conheça, já tem uma certa confiança. Eu venho para brigar sadiamente, com caráter, com honestidade. E para fazer o melhor pelo Botafogo. E para fazer o melhor para que seja o que deixa. A partir do Botafogo é um teste, já tem uma certa confiança. E para fazer o melhor para o melhor para a gente. E para fazer o melhor para a gente. E para fazer o melhor para a gente. Até a próxima. Obrigado.